É hora de bater papo com o Moacir Pereira, com aquela análise afiada, Moacir. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, em primeiro lugar. Foi um privilégio conviver com você, com os nossos companheiros, um maravilhoso, rico, extraordinário seminário sobre o futuro do jornalismo. É importante buscar sempre o aprimoramento, né, Moacir? Muito legal. O privilégio foi nosso ter você lá. Obrigado. O assunto de hoje, naturalmente, aqui na Grande Flamengo, é a questão da greve na cidade de Flamengo. Servidores públicos, assunto grave, delicado e que continua em passe ainda. O prefeito de Florianópolis, Topaz Silveira Neto, adotou uma posição considerada absolutamente correta e legalista sobre essa greve inoportuna e responsável dos servidores públicos municipais, que está aí já no seu quinto, sexto dia. Como se trazendo e decidiu de forma ilegal declarar a paralisação sem cumprir a legislação, que exige várias fases de negociações antes de iniciar a greve, iniciar a paralisação, o prefeito está respeitando integralmente os atos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, respaldado em duas decisões, decisões muito bem fundamentadas, do desembargador Sérgio Basso Luz, que foram, inclusive, objeto de várias avaliações aqui mesmo no Grupo ND. Ele decretou a ilegalidade da greve e, na primeira decisão, fixando multa de R$ 100 mil por dia, em função do descumprimento, e determinando o imediato retorno às atividades de todos os servidores grevistas para evitar mais prejuízos à população da capital. Na segunda decisão, na sexta-feira passada, o magistrado dobrou a multa pela afronta ao Judiciário e desacata a autoridade por parte do Sintrazen, passando para R$ 200 mil por dia, incluindo responsabilidade solidária no pagamento da multa dos dirigentes sindicais. Na última decisão, o desembargador Sérgio Basso da Luz autorizou ainda o prefeito de Florianópolis a abrir procedimentos administrativos, incluindo previsão de demissão dos grevistas, poderes respeito à legislação e desacato à autoridade. O promotor de justiça aqui de Florianópolis, Daniel Paradino, exemplar representante do Ministério Público Estadual, que vem realizando, sem dúvida nenhuma, um trabalho extraordinário e inédito em defesa dos reais interesses da população, também recomendou inquéritos contra os grevistas, que abriram um confronto diante da decisão judicial. No mérito, a Prefeitura diz que ofereceu 17% de reajuste em vários benefícios para os servidores, mas o Sintrazen faz a greve também, caráter político, por rejeitar o projeto de gestão híbrida das UPAs, unidades de pronto atendimento aqui na capital, o que é uma decisão absolutamente legítima e legal do Prefeito, da Prefeitura. Já está aprovado e comprovado na UPA do Continente, a última a ser inaugurada, que a terceirização dos serviços, vários serviços, traz incontáveis benefícios para a população, na qualidade exatamente da assistência médica hospitalar. Além de todas essas questões que estão sendo discutidas, acrescente-se aí, sem dúvida nenhuma, a total insensibilidade do Sintrazen e dos grevistas sobre as necessidades da população nesses últimos meses. A grande Florianópolis, todos estão acompanhando, vive uma crise de falta de leitos, com as emergências lotadas, tanto nos hospitais públicos, como também naqueles particulares. Paralisar as atividades dos postos e centros de saúde e UPAs é uma insanidade social, porque os mais atingidos e os mais prejudicados são sempre os pobres, os mais carentes. O mesmo vale para a questão da educação. O ensino fundamental tem qualidade aqui em Florianópolis, e a suspensão das aulas traz prejuízos irrecuperáveis para crianças e adolescentes. Além disso, sérios problemas para os pais e os responsáveis. Está certíssimo o prefeito Topaz Silveira Neto. Só negocia com o Sintrazen depois da volta ao trabalho e o fim desta greve irresponsável. Seu dever funcional e obrigação com a população é cumprir a lei e as acertadas, bem fundamentadas decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Grande abraço, Polito. Excelente semana a todos e até a próxima.